Esses dias atrás apareceu na cena de skins de CSGO um colecionador que, sem mais nem menos, em questão de uma ou duas semanas, comprou 30 Alpes Dragon Lores. A coleção dele, alguns dias atrás, estava aparecendo isso daqui, quase 40 AWPs entre Dragon Lores e Gangneers, skins que são muito líquidas, bem valorizadas hoje em dia, e ele já tá fazendo, inclusive, algumas trocas, tá? Ele tá pegando vários adesivos de Capitão Vista 2014 e facas raríssimas, esse inventário que se estimava custar 2 milhões, já tá passando de 3 milhões de reais, e agora eu consegui acesso ao inventário dele. Antes estava privado, mas agora tá público, e ele fez o que eu achei que ele iria fazer, galera, se liguem só. O Eye by Power aqui apareceu na coleção de adesivos dele, o Reason também, né, ele tem, que é o terceiro adesivo mais caro, bem provavelmente ele tá mirando também em conseguir um Titan holographic. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Tanto o Titan quanto o Eye by Power estão sendo vendidos aí por 45 mil dólares, galera. O que tá dando pra gente hoje, 235 mil reais. E o que tudo indica, ele pegou dessas 30 Dragon Lores pra usar como moeda de troca, já que agora no inventário dele, ele tá com 17 ou 18 Dragon Lores. Deixa eu fazer as contas certinho, 18 Dragon Lores. Então, significa que ele usou 12 Dragon Lores para fazer trades. Ele pegou algumas skins insanas aqui no inventário dele. Vamos começar pela Eye by Power. Bom, somando só os adesivos dele, tá, galera? Começando aí pelo Eye by Power, 230 mil. O Reason tá na casa de 210 mil reais. Aí ele também tem 2 dignitas, cada um cerca de 75 mil reais. Aí ele também tem o Vox, o LDNC, Hellraiser, LGB e um Clão Mystic. O que dá um valor aproximado aí a todos esses adesivos de 850 mil reais. Eu tive mais umas informações a respeito desse colecionador, tá, se chamando aí de Ivan. Apesar de que o nome dele na Steam aqui não existe, né, e a foda dele é preta. Aparentemente, ele ficou milionário com criptomoedas e decidiu diversificar agora os investimentos dele. Principalmente nesse momento aí que tá rolando uma queda gigantesca nos preços das criptos, né. E aparentemente ele tá focando realmente em adesivos raros e skins raras. Ele tem novas skins aqui, ele adicionou na coleção dele. Ele pegou hoje essa Dragon Lore com 4 adesivos de 42014, o Hellraiser holográfico. Ele pegou uma Gangneer com 4 Team LDL-C. A galera gosta bastante desse craft, realmente combina o adesivo com a Alp. Ele pegou também uma HAL Factor New com os 2 Hellraiser holográficos. Provavelmente pra combinar aí com a Dragon Lore. Ou na verdade, ele primeiro pegou a HAL, depois pegou a Dragon Lore pra combinar com a HAL, enfim. Ele fez uma doideira também, mano. Esse cara pegou uma Gangneer com um Vox de Kato 2015. E ele deu algumas raspadinhas aqui, velho, pra ficar parecendo com o Kato 2014. Cara, doideiras, doideiras. Esse cara ainda vai aprontar. Ele craftou numa Wild Lotus aqui 4 Complex Gaming holográfico de Kato 2014. É um dos adesivos mais baratos. Mas mesmo assim, mano, doideira fazer isso, né. É praticamente deletar alguns milhares de dólares. Agora veio o iBuyPower, né. Então, com certeza, vai vir um Titan nesse inventário, mano. Ele vai fazer isso. E essa coleção aqui, galera, já tá dando 3 milhões de reais. Eu chequei aqui no Discord que eu uso pra ter uma média aproximada, né. E o inventário dele tá valendo 563 mil dólares. Que se a gente converge aqui, tá dando 2.953.000 reais. Já chegou em 3 milhões, mano. O cara conseguiu gastar 3 milhões em duas semanas no CS. Imaginam o que esse cara não vai fazer num futuro próximo. A coleçãozinha de facas dele também cresceu. Coleçãozinha é nada, né. Coleção zona, mano. Butterfly Safira. Butterfly Ruby. Uma caramba de Blue Gen. Provavelmente ele em breve vai pegar uma melhor. Talon Blue Gen. Essa daqui já tá sensacional, velho. Eu quero até dar uma olhada nessa faca aqui. Mais de perto, mano. Eu acho que é um dos melhores patterns de talon, velho. Não tô vendo nada de dourado. 100% azul. E ele acabou de adicionar mais 3 facas pro inventário dele. Começando com essa M9 StatTrak Quincyon App. Float baixíssimo. Factor New. 0.060. É o máximo, né. Na verdade é o mínimo que dá pra conseguir. Bastante teia aqui. Só que é o backside. Pra combinar com a M9 Quincyon. Ele lançou uma M9 Safira. E também pegou uma Carambit Ruby hoje. Provavelmente, enquanto eu falo, esse cara tá comprando mais skins. Ele comprou hoje também uma P150. Eu achei interessante com o Horizon Game aqui. Uma AK Blue Laminate com 3 adesivos. Bem provavelmente ele comprou essa AK pra completar o craft. Colar mais algum adesivo aqui. Ele tá com uma das M4 1S mais loucas do CS Gona Corver Vermelha, mano. Que é essa Hot Rod aqui. Luva Pandora Factor New. Pô, galera. O inventário do cara realmente tá muito recheado. E eu tô muito curioso quais serão os próximos passos. Porque ele provavelmente vai trocar esse bando de Dragon Lore aqui em skins raras ou adesivos. Já que a Dragon Lore é uma skin bem líquida. Serve como moeda de troca. Cada uma tá custando perto aí dos 50 mil reais. Então ele pode usar aqui ainda essas várias Dragon Lores que ele tem. Ó, olha isso, mano. Ele tem ainda muita grana em Dragon Lore, tá? Quase, sei lá, 1 milhão de reais aqui em Dragon Lore. Então realmente ele pode comprar aí facas, blue jam, adesivo, mesmo a 661. Aplicar adesivo na 661. Mano, esse cara pode fazer tanta coisa. Eu vou pensar o seguinte. O próximo passo dele vai ser comprar um Titan, tá? Muito provavelmente. E aí ele vai querer começar a manipular os preços dos adesivos. Então provavelmente ele vai querer comprar alguns adesivos mais baratos. Aplicar em algumas skins. E com certeza ele vai crescer a coleção de blue jams dele, né? Por exemplo, facas, né? Com uma caramba de blue jam. Uma AK. Ele já tem aqui uma AK case hard, né? Só que... Mano, sei lá o que esse cara comprou. Ele é novo na cena de skins CS. Que ele realmente manja, pelo jeito. São investimentos em criptomoedas. Então ele tá se aventurando. Ele tá tentando chamar a atenção da comunidade. E ele tá aproveitando oportunidades. Ele deve ter muita cripto parada. E aí aparece alguém querendo vender uma skin. Pelo preço de mercado é um pouco abaixo. Ele vai lá e compra. Então vamos ficar de olho aí. Porque esse cara também pode levantar o preço de diversas skins, né? Eu acho que o Hyper Power não pagou só 45 mil dólares. Pelo que eu sei. Tinha um cara que já tinha oferecido 45 mil dólares nesse Hyper Power. Talvez ele participou aí de uma batalhazinha, né? Pagou 46, talvez 47 mil dólares. Se esse cara foi tipo o Lunar, né? Que foi o russo muito louco que comprou mais de 10 Titans. Ele inflou completamente o preço dos Titans. Então eu torço pra que esse novo colecionador aí, o Ivan, também dê uma inflada aí nos preços das skins raras desse mercado nosso de skins de CS. Ele privou o Twitter dele. Que era onde ele mandava ali ideias do que fazer. Crafs que ele tava pensando em fazer, né? Não sei porquê, mas ele protegeu aqui os tweets dele. E eu já pedi pra seguir, né? Então se ele aceitar aí o meu pedido, eu vazo aqui pra vocês tudo que ele for fazendo, mano. Mas eu tenho certeza que esse cara vai craftar alguma coisa. Ele foi a única pessoa, nesse mês de junho, a aplicar o adesivo de 42014 em skins de CSGO. E se ele começou aí com aquele craftzinho lá da Ward Lotus. Esse aqui, né? Dos quatro complexos de cada um de 2 mil dólares. Ou seja, já deu quase 10 mil dólares aqui esse craft. Eu acho que ele vai fazer mais coisas. Podemos observar daí as skins que ele tá aqui no inventário dele pra ver o gosto, né, mano? Talvez ele crie alguma coisa aí com quatro LDLC ou com esses quatro Hellwazes pra combinar com essas AWPs dele. Possivelmente ele complete esse craft aqui da HAL, né? Aplicando mais dois Hellwazes. Ele já tem um, né? Só falta comprar mais um e aplicar. Bom, o que vocês acham que ele vai fazer? Deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like. Tamo junto. Falou!